FANTASIA NOA Assim pra minha humanidade Não faço cinco mil reais sem vontade Não vou dizer que foi ruim O bem não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais É isso aí, pegue carona com essa meninada linda E se encha de alegria, de bom humor E por falar em meninada linda Parabéns a uma das nossas meninas aqui A Rebeca, que faz aniversário hoje Parabéns, viu Rebeca? Podem aplaudir, gente E olha, quem deseja ser uma das nossas meninas As inscrições são só Só poderão ser feitas A rua Azir Antônio Salton Número 232 Carandiru, São Paulo Em horário comercial Tá legal? A gente não tem intermediários Evitem de serem enganados Tá legal? Porque esse é o único endereço Que tá aparecendo agora no teu vídeo Vou repetir Rua Azir Antônio Salton Número 232 Tá falado? Bom, e o fantasia continua Agora, com a brincadeira Qual é a palavra? Vamos ver quem vai falar comigo agora Alô? Alô? Oi! Alô? Tudo bem? Tudo bom Quem fala? É o Cássio O Cássio, você fala de que cidade? Cataguases Cataguases, é isso? Cássio, valendo 200 reais Tá? Você vai ter duas chances Para adivinhar duas letras Que completam esta palavra Que você tá vendo aí no vídeo Tá bom? A pista é a seguinte Festa onde desfilam escolas de samba Só que não importa a palavra, tá? Nos importa O que importa é a letra Tá legal? Tá Valendo 200 reais Sua primeira letra, Cássio Pode falar A Letra A Meninas, temos a letra A Muito bom Cássio, já ganhou 200 reais Mas será que a gente tem Mais alguma letra A? Muito bom, Cássio 300 reais E E temos mais alguma letra A? Garoto de sorte, hein, Cássio? 400 reais Uma única chance E você tem a sua segunda chance Mais uma letra Pode falar Letra Letra I Ih, Cássio Meninas, temos a letra I? Não, Cássio Mas você ganhou 400 reais Nada mal, hein? Muito obrigada pela sua participação E continue na linha Vamos agora pra mais uma ligação Quem será? Alô? Alô? Quem fala? Cíntia Tudo bem, Cíntia? Tudo bem Você fala de que cidade? Barnameri, Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Cíntia Valendo 300 reais Porque o prêmio está acumulado Você vai ter duas chances Para adivinhar duas letras Que completam Essa palavra que está aqui no palco Tá legal? Tá legal A pista pra te facilitar as coisas É a seguinte Festa Onde desfilam Escolas de Samba Tá legal, Cíntia? Tá legal Então pode falar a sua primeira letra Valendo 300 reais O Letra O O Meninas Temos a letra O O Cíntia Não E agora você pode recuperar Tá legal? Agora o prêmio acumula em 400 reais Você pode recuperar o que perdeu Tá? Repetindo a pista Festa Onde desfilam Escolas de Samba Tá legal? Última chance Só última letra Capricha, Cíntia Letra C Letra C Meninas Temos a letra C? Agora sim, Cíntia Muito bom 400 reais Muito obrigada pela sua participação E continue na linha Que a produção fala com você Vamos agora pra mais uma ligação Alô? Alô? Quem fala? Alessandra Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, e você? Tudo ótimo Você fala de que cidade? Muriá, é Minas Gerais Mineirinha Minas é demais Um beijo pra Minas Gerais Alessandra Olha, valendo 200 reais O prêmio não tá acumulado Tá legal? Você tem duas chances Para adivinhar duas letras Que completam esta palavra E a dica é a seguinte Festa onde desfilam Escolas de Samba Pode falar, Alessandra Sua primeira letra Letra N Letra N de navio? É isso? Meninas Temos a letra N Muito bom, Alessandra Viu que fácil? 200 reais E você tem mais uma chance Sua segunda e última letra Pode falar É a letra L Letra L de laranja Meninas Temos a letra L? Valeu, Mineiríssima 300 reais Muito obrigada pela sua participação E parabéns, hein? Continue na linha Que a produção fala com você E vamos pra mais uma ligação Quem será agora? Alô? Alô? Oi, quem fala? Lindenberg Lin? Lindenberg Lindenberg, é isso? É Oh, que nome diferente Você fala de que cidade? Samambaia Samambaia É É isso? Lindenberg, é o seguinte Valendo 200 reais Você vai ter duas chances Para adivinhar duas letras Que completam essa palavra aí Que você tá vendo no vídeo, tá? A dica também já tá no vídeo, ó Festa onde desfilam escolas de samba Valendo 200 reais Pode falar a sua letra R R de rato, é isso? É Meninas, temos a letra R? Muito bom, Lindenberg Você tem mais uma chance Já faturou 200 reais Vamos fechar a palavra? Vamos? V V Meninas, temos a letra V De vitória do Brasil Muito bom Parabéns, Lindenberg 300 reais Muito obrigada pela sua participação Viu? Valeu Continue na linha Olha, gente O que é bom dura pouco Infelizmente, nosso programa Tá chegando no finalzinho Mas com certeza Amanhã nós estaremos de volta Para mais um Fantasia Olha, todos, todas nós aqui Contamos com você Você é a nossa estrela maior Tá legal? E é bom lembrar Agora em horário novo Às 4 horas da tarde Muito obrigada pela companhia Um beijo grande E até amanhã Fiquem com Deus, galera Tchau Fantasia no ar Tchau